Música Música Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara vou jogar E rebolar Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Bem na sua cara Você repara, mas não me encara Bem na sua cara Você me acha o cara, mas não me para Bem na sua cara Você me acha o cara, mas não me para Bem na sua cara Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opressão Eu não sou mulher de aturar Você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Eu não vou te esperar, mas não me para E aí Eu não sou mulher de aturar